Galera, mais uma vez aqui em frente à cidade, Luiz Alves. Mostra lá, Tatinha. Olha a cidade aí, turminha. Olha a turma que tá com nós. A gente vai longe demais pra pegar o peixe. Meu companheiro, meu guru, carocinho, pirulito e muriel. E novamente, 98ª Piraíba. Ai, faltar duas. Tatinha, muito obrigado, irmão. É isso, tamo junto. É nóis.